Salvado seja o Senhor, nosso Deus e Pai, que nos tem abençoado. Hoje, mais uma vez, iremos prosseguir com nosso partilhar sobre a oração. Que nesse dia, Deus possa nos iluminar e que todos nós possamos ter uma impressão espiritual profunda, celestial, do trono de Deus a respeito da oração. Que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar sobre esse assunto. Iremos ler em Mateus capítulo 6, versículo 8, que diz, Porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tens necessidade antes que lhe peçais. Não vos assemelheis, pois, a eles. Quem são eles? São os gentios, que o versículo anterior cita. São aqueles que não têm fé, que não creem. Esses são os gentios. E aqui, Jesus está dizendo que na oração, nós não podemos nos assemelhar a eles. Porque os gentios, eles se preocupam com o que comer, com o que vestir, com a sua saúde, com todas essas coisas. Eles ficam inquietos, preocupados, roubam, mentem, matam, fazem de tudo para conseguir as suas coisas. Mas nós, que somos crentes, nós devemos perceber que tudo isso é o Senhor que nos concede. Vem do Senhor. Então, aqui, o Senhor pede que nós não nos assemelhemos aos gentios, preocupados com essas coisas. Porque o nosso Pai sabe o que nós necessitamos antes que a gente peça a Ele. Então, em sua oração, não expresse o que você necessita de maneira preocupada, de maneira angustiosa. Confie no Senhor. Entregue a Ele o teu caminho, a tua vida e o mais Ele fará. Eu volto a dizer, na oração, a fé é mais importante que as palavras. Deus te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus.